Música Fala rapaziada beleza? Ouvir aqui e serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui com um videozinho de SkyWars E bom galerinha, se você gosta de SkyWars e quer mais vezes aqui no canal Não esquece de avaliar agora com o seu like Agora, 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 agora Deixou? Deixou? Eu sei que você deixou né, você deixou né Obrigado, 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 você deixou o like né, obrigado Obrigado, viu moço? Obrigado Bom, hoje eu estou jogando aqui galera com uma skin que vocês me mandaram muito no Twitter Que é o Doutor Estranho Bom, é esse novo filme que vai lançar aí né Eu já lançou, eu não sei exatamente, eu não estou acompanhando muito os cinemas Mas eu estou de Doutor Estranho velho Então vamos ver se ele vai me dar sorte aqui né velho Eu sou o Doutor Estranho né mano De estranho eu tenho muito Opa, Pérola do Enorme é bom Pérola do Enorme é bom, vamos ver o que tem aqui Nossa, boa Boa, calma Põe aqui, beleza Eu queria a Enderpill mano Queria Enderpill, mas acho que eu não vou conseguir não Aqui, beleza O que eu queria O que eu queria, boa Ótimo, ótimo Ai, maldito Ele explodiu tudo aqui Ai, beleza cara Beleza cara, que você vai me matar sim Tá, o que tinha aqui que eu peguei? Picareta Beleza Calma Beleza Já acertei uma flechinha ali Aqui tem dois caras Aqui tem dois caras Beleza Eu sou o Doutor Estranho Oi cara, eu sou o Doutor Estranho Eu sou o Doutor Estranho E eu vim te matar E eu vim te matar Vem cá cara Para de... Nossa, o cara tá com uma poção de Speedman Cara chato Cara chato Ai meu Deus do céu Beleza, calma Calma, calma, calma Tem quantos players? Tem quatro players ainda Beleza Eu vou matar logo esse cara Calma, 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 calma Eles tão batalhando? Então Mano, eu vou matar esse cara aqui, mano Na moral Ai meu Não Ah, mano Tá tirando que eu morri assim, velho Tá tirando que eu morri assim Nossa, eu sou muito burro, velho Nossa Vai Nossa, velho Os caras também ficam fugindo igual uns babaca, velho Nossa, mano Eu odeio isso, mano Os caras ficam fugindo igual um otário, velho Nossa Parece que não sabe coisar, mano Tá, vamos lá, vai Segunda partida Vamos lá Vamos lá Nossa, que ódio Tá, o bagulho aqui é pegar os ídolos e ir para o meio direto Mano, não fica enrolando muito, não Tá Vamos ver Beleza Já peguei uma espadinha aqui Vamos pegar aqui Nossa, não vou vir com nada, não Ah, vim com um full iron Vim com um full iron O que o servidor não... Nossa senhora Que raiva O que o servidor não é mais chato comigo Tá, vamos rápido Vamos rápido 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 Beleza Cheguei no meio Cheguei no meio Ótimo Não Ah, mano Vai tomar no cu Nossa, velho Que raiva Não deu onde pegar nada Que os caras vêm coisando, mano Agora eu vou ativar o Doutor Estranho, mano Agora eu vou ativar o Doutor Estranho Agora já era pra esses carinha Agora já era Agora já era Tá, esse mapa aqui é super pequeno, velho E eu vim na pior ilha que podia, eu acho Caraca Vim na pior ilha que podia ter, mano Tá Vamos ver aqui Opa Beleza Botinha de Dima já Isso aqui não veio porcaria nenhuma Tá, aqui veio umas coisinhas legais até Tá Tá, agora vamos Agora vamos Agora vamos Agora vamos tentar ir pro meio, mano Vamos tentar ir pro meio Sem que os caras nos matem, né Vai, 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 vai Beleza, tô no meio Tô no meiuca, tô no meiuca Tô no meiuca Tô no meiuca Nossa Espada Joga fora isso daqui, beleza Beleza, vamos aqui embaixo Aqui embaixo deve ter coisa boa Beleza, TNT, Enderpella Vamos ver Beleza, tamo forte até Deixa eu ver se isso daqui é proteção Tá, é o mesmo peitoral Tá, eu precisava de umas maçãs, velho Precisava de umas maçãzinhas Uma maçãzinha Uma maçãzinha Nossa, só porque eu pedi, né Só porque eu pedi Caraca Só porque eu pedi Mais coisa Beleza Tamo bem, mano Tamo super bem, mano Tamo super bem Beleza Agora tem que tomar cuidado, mano Agora tem que tomar cuidado Que os caras Que os caras Olha lá Ali, ó Errei tudo, mano Ali, ó Não matei? Não, não matei Não matei Não matei Caraca, velho Tá, deixa eu dar uma olhada aqui Deixa eu dar uma bizoiada Aqui não tem nada Não tem nada Bom, se eu for pra maioria daqueles caras Eu vou acabar matando eles, mano Ou morrendo, né Bom, o que eu vou fazer? Vou fazer isso, ó Comer a maçã E vou pra cima dele Cadê ele? Ah, não Tá tirando Ah, mano Ah, mano Tá tirando com a minha cara Eu vou chorar, velho Na moral Que eu vou chorar, velho Ah, mano Nossa É muito escroto isso, velho Nossa, mano Nossa senhora Eu tô um lixo, velho Nossa Eu tô um lixo, mano Nossa Nossa, eu vou chorar, velho Na moral Que eu vou acabar chorando aqui, mano Vai Agora se eu não ganhar Eu desisto, mano Agora se eu não ganhar Eu desisto Agora se eu não ganhar Eu desisto Vai, vai, vai Aqui Beleza Tá, tô com um full iron Tô com um full iron Meio hack aqui Tá, bora pro meio, então Bora pro meio Bora pro meiuca Bora pro meiuca Meiuca, 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 meiuca Beleza, tô no meiuca Não, não tô no meiuca ainda, não Não tô no meiuca Ah Obrigado Ah, mano Ai, mano Vou chorar Eu vou gritar Eu vou espernear Daqui a pouco, mano Meu Deus Que bando de cara babaca, velho Nossa, velho Vou jogar a última, mano Se eu não ganhar aqui Eu nunca mais jogo esse cara Na minha vida, velho Dá pra brincar aqui não, mano Nossa Os caras são muito otários, velho Nossa senhora Era o outro estranho Achei que você era mais estranho, mano Era o outro estranho Achei que você era mais estranho, fi Então não veio porcaria nenhuma Veio porcaria nenhuma Aqui veio umas porcaria Tá, bora Aqui Cadê o cara daqui? Será que ele vazou já pro meio? Não é possível, mano Não é possível que ele tá aqui no meio já Aqui, aqui, aqui Deu, 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 deu Ah, mano Desisto Desisto Eu não jogo mais Skywars Nunca mais na minha vida Nunca mais Bom, vocês viram que o Doutor Estranho Não me deu sorte, né, galera Então, mano Eu tô bem triste Mas eu espero que vocês tenham gostado aí, velho Pelo menos vocês se divertiram Que eu gritando Eu ficando bravo aí Eu acho que vocês curtiram, né, velho Bom, se você curtiu E quer mais Skywars aqui no canal, velho Por favor, deixa aquele like favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza? Hoje vamos ter mais alguns vídeos aí no canal Um montão Venham aqui no canal conferir, beleza? E é nóis, galerinha, beleza? Então é isso aí, meus amores Aqui embaixo também tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então me segue lá Que é muito importante também E é nóis Então é isso aí, galera Um beijo pra vocês Um abraço E tchau, tchau 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 E tchau, tchau